Bom dia Mira, como está aí? Tudo bem meu filho? Espero que sim, está no trabalho. Há uma semana atrás, vamos passar novamente por lá para vocês verem como é que está o Malvibedo pelaquelas ruas. Nosso bairro, nosso bairro muito popular, muito antigo é o bairro da Malvibedo. Depois nublado, parcialmente, totalmente nublado. Temperatura de 25 graus, sensação térmica de 27. Agora para mais um dia, se dizer mais um dia, e a gente está no meio da rua gravando para vocês. Esse Malvibé. Galera que não conhece nosso canal de Vasculha, fique à vontade. Canal de Norte, deixa acompanhar as coisas que passam na nossa querida cidade, que é sempre para o nosso interior Paraguai. Oi, nosso Curi Matalú. Pois olha, aqui o Tchau Paralá, ali ó. Tem um bocadinho que está olhando. Quando os caras desceram do carro. Paraí. Vamos abordar com seus filhos, eu acho. Olha o cara do Maracujá localizado, o cara da Graviola, a Graviola aí. Hoje tem um embu. Bora, velho. Hoje tem um embu. Ah, Feirinha, galera dos agricultores aí. Sendo realizada a Feria dos Agricultores Feria dos Agricultores Toda sexta-feira ao lado da Imbaté Já bem próximo aqui O bairro da Malheira Vamos embora O bairro da Malheira Aqui na Rua Bolegário Começa esse vídeo aqui da Rua Bolegário Bora Bom pessoal, estou aqui na frente da loja da nossa amiga Marlene Variedades Vamos entrar aqui no número 64 Você vai encontrar aqui variedades na loja dela Ela vai apresentar um pouco aqui para vocês a loja para vocês o que ela tem aqui para a venda Já vejo essa calça jeans aqui de número 40 Essa calça está de quanto mais lenta? Essa calça está de quanto mais lenta? Sim Tem um preço aqui não, né? Está R$ 85,00 aqui Pronto, então é este valor aí Tem um preço aqui na Rua Bolegário Uma grande ali é R$ 165,00 Essa aqui é R$ 120,00 para viagem R$ 120,00 pessoal R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00 Nossa Senhora do Carmo Tem aqui? Aí tem não Desse escapulado aqui Essa é Nossa Senhora do Carmo Camisa social, masculina Oi? Essa daqui é a Sagrada Família Jesus Maria José São Miguel Arcanjo São Miguel É Nossa Senhora das Graças também Fátima Santa Doce dos Pobres Vamos dar uma voltinha aqui, viste? Aí tem aqui A parte da perfumaria, né? Chega a caixa pra cá, tem Correram, fui? Da costura, linhas para costurar Panelas Cuscozeira A partir de R$ 48,00 Tem da pequena, tem média Tem variedade Frigideira Bonéis Chinelas Sombrinhas Variedade mesmo, pessoal Aqui na loja da nossa amiga Marlene Venha cá, confere os preços E seja bem-vindo Parque dos Plásticos aqui, ó E seja bem-vindo Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br Arroba CNBB Nacional Realização CNBB Apoio CNBB Evangelizado Diz O que Marilho? Olha aí. É um midai, midai, midai. Tá ganhando presente. E é eu que gravo e tu que ganha presente, é? Não é não. Tá bom de aprender a gravar. Diga mais eu vou, mas mamãe. Mamãe tá gravando e eu do lado dela. Não é? Sim, é meu amigitinho. Olha, tem mais um pouquinho. A Dona Irã tá onde lá em São Paulo? Barueri, é? Jaraguá. Trabalha no Braz. Longe, né? No Braz? No Braz. No Braz. Olha isso, o Mãe na Lua tá do Nirã. Ele que é inscrito no nosso canal há tempo. Há bastante tempo, uma acompanhagem. Eu nem sabia, nem conhecia ele quem me indicou. Ele quem indicou, mas eu não sabia não, meu filho. Eu não uso muito o Tio Tuno. Mas ele mostrou. Essa grande aqui tá quanto, essa? Essa grande aí é cento e... Dez, né? Cento e dois. Cento e dois. Cento e dois. Cento e dois. Cento e dois, é. É, sempre tem variedade, né? É, a gente trabalha com variedade, porque é assim. Não é que a gente não vê do brinquedo, vê do arquiteto pra gente, vê do uma peça de roupas, né? E assim a gente, todos os dias a gente tem um movimento assim, né? E se a gente trabalhar só com um id, né? Uma coisa só. Fica mais difícil a venda, né? É, roupa masculina, feminina, infantil. Trabalho. Roupas de frio. Bom dia, Nira. Como está aí? Tudo bem, meu filho? Espero que sim. Está no trabalho. Porque eu estou também, né? É, porque sabe. Porque eu estou aqui também. Eu trabalho todos os dias. Bora, pessoal. Saindo agora desse exato momento da loja da nossa amiga Marculene Variedades. Ela que é inscrita e mãe do nosso amigo, inscrito também, que está lá em São Paulo, nossa amiga Dona Irã e do Márcio Araújo. Aí dá certo. Hora concluir nosso trajeto no bairro da Baueira. É uma passadinha breve. Tempo hoje está a favorar para nós. Tempinho nublado. Sol não apareceu ainda hoje, viu? Só hoje foi preguiçoso, né? Você que conheceu essa rua aqui. Você que está assistindo nosso vídeo agora dessas abanhas de conhecer essa rua. Eu tenho uma tia que mora nessa rua aqui. É a Dodura. Se eu não me engano, ela é ex-rezadeira aqui dessa rua. Minha avó também foi ex-rezadeira também. Hoje já aposentada. Resou por muitos tempos. Minha avó também foi ex-rezadeira. Minha avó também foi ex-rezadeira. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.